Olá a todos, bem-vindo a esse fantástico vídeo de Adobe Photoshop E agora eu vou ensinar pra vocês uma técnica que é muito legal no tratamento de foto, no tratamento de imagem Que é o Dodging Burning Em outras palavras, é realçar o que é claro, realçar o que é escuro Dar mais peso à imagem, dar mais contraste E eu sei que tem várias formas de fazer isso, aliás, o próprio Photoshop já tem uma ferramenta que serve pra isso A sub-exposição e a super-exposição Uma que vai realçar o que é escuro, vai clarear os tons claros E a super-exposição que vai escurecer Então o Photoshop já tem essa ferramenta de fazer isso, só que ela não é tão boa Existem outras formas de fazer isso Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu utilizo aqui hoje, que tem me dado bons resultados Vamos ao que interessa Eu vou imediatamente criar aqui um efeito de curvas, usando esse ícone aqui de efeito Vou puxar aqui o traço, bem no centro, pra cima, pra clarear bem E antes dele tocar totalmente o teto, fazer essa voltinha aqui, mais íngreme Antes eu paro aqui, tá? Tá bem claro Depois disso eu dou dois cliques aqui na camada Pra ela abrir essa tela de efeitos e pré-definições, de mesclagens e etc E eu vou recuperar aqui os tons escuros da imagem Então é só eu puxar aqui na opção de camada subjacente, que no caso é a de baixo Eu vou puxando aqui e ele vai recuperar os tons escuros Quando chegar mais ou menos aqui, que você já estiver visualizando o traçado dentro do rosto Você segura o alt e abre aqui essa opção, pra ela suavizar a borda Então eu tenho isso aqui Dou ok Então esse aqui vai ser o dodge Vou clicar aqui na máscara branca, dar o ctrl e i Pra esconder o efeito Pego aqui o pincel Em 3% Pressiono o x pra entrar aqui, mudar as cores Com a cor branca, agora eu faço o desenho na modelo Exatamente como eu fiz nos olhos Mas agora eu vou fazer no rosto Então vamos analisar aqui Nós temos Se você seguir O próprio brilho Os próprios highlights As luzes do rosto Você não tem como errar Então nós vemos aqui no rosto A pontinha aqui do nariz O desenho aqui no nariz As duas maçãs aqui do rosto Temos aqui em cima Entre a boca e o nariz A pontinha aqui do queixo O meiozinho, né? Essa ponta mais Inclinada Aqui assim na testa Então se você Tá na dúvida Você segue a luz Que está no rosto Se você quer Modificar Alguma coisa Aí você pode utilizar O dodge and burn Para modificar alguma coisa Para esconder outra Por exemplo Se você Quiser afilar o nariz Você pode colocar aqui Uma sombra Em volta Para o nariz ficar mais fino Você pode Engrossar um pouco mais A boca Então assim São algumas técnicas Que você pode utilizar Mas aí entendendo bem Do assunto E sabendo o que você Quer fazer Então aqui O que a gente vai fazer? Eu vou nos pontos Mais claros Então começo aqui Pelo nariz Faço aqui Um brilhinho O olho aqui Eu já fiz aquele Tratamento separado Então não devo Mexer muito aqui Venho aqui na Na maçã Dou uma pincelada Aqui de leve A sensação que dá É de que não está acontecendo Nada Mas está acontecendo E aí você vai Realçando aqui Os pontos Claros Tá? Ó Desenho aqui na boca Aqui assim Aqui Deixa eu dar uma clareadinha Dou uma Jogadinha assim No pincel De dentro para fora Vem aqui na testa Tem um brilhinho Aqui no meio Você pode Pode e deve Ir para o restante Do corpo também Aqui embaixo Desse ossinho Que ajuda a emagrecer Aqui em cima Aqui esse brilhinho Na ponta do ombro Aqui assim Repara que aqui Também tem Uma luzinha Aqui Aqui Ó Ó Nas pernas Ó E aí vai Você pode Também Utilizar isso Na roupa Né? Ó Fazer aqui assim Nos tons mais claros Do cabelo Ó Aqui assim Na parte do busto Ó Respeitando Os tons claros Da foto E os escuros Ó Aqui assim Ó Ó Bom Esse é o dodge Agora Que a gente já fez O O branco Né? Você pode fazer No cenário Também Tá? Nada impede Vamos para O burn Eu faço aqui Burn O contrário Aqui nas curvas Puxo para baixo Até tocar Mais ou menos Aqui Dou dois cliques Na camada Vai abrir A tela De Efeitos Pré-definições Eu vou Agora fazer o contrário Né? Eu vou Recuperar O branco Puxo mais ou menos Até aqui Ó Onde eu consiga Ter todo branco Livre Ó Onde eu Exatamente Eu pintei Ó Seguro Alt E abro Ele aqui Para fazer O Essa suavização Aqui na ponta Né? É que eu alinho Aqui mais ou menos Acho que assim Tá legal Dou ok Clico aqui na máscara Ctrl I Pincel com 3% Agora sim Eu vou fazer o desenho Aqui Agora como eu falei Eu posso afilar o nariz dela aqui Ó Esse lado aqui Também Ó Pintei aqui na sobrancelha Posso fazer mais um pouco Vou dar uma retocada aqui na maquiagem Na bochechinha aqui embaixo Ó Do outro lado também Em volta aqui do queixo No meio da boca aqui Então E aqui você vai brincando Né? Com a imagem Eu não gosto de fazer na testa não Mas aqui Desse ladinho aqui Desse lado eu também tenho Então você pode fazer Eu não curto muito fazer na testa não Aí eu vou só nas partes escuras agora Ó Fica assim Fica assim Aí esse ossinho aqui ó Ó Ajuda a emagrecer Mulher gosta Faça aqui Faça a parte aqui ó Olha como é que tá dando um contraste Ferrenho Escurecidinho aqui Aqui eu posso escurecer totalmente Ou clarear totalmente Tá? Porque aqui é a parte que vem as axilas Né? Tal Então Se bater o sombra aqui Geralmente eu vou escureço bem Até ele Ficar bem escondido Né? Faço toda a parte aqui embaixo do braço todo Mas se tá entrando luz Eu já prefiro clarear Né? Aí é outra estratégia Outra estratégia Com carimbo Eu vou lá e dou uma clareada Fora isso Faço aqui o desenho Do Da roupa Ó Ó Ó como é que a foto Ganha muito mais peso Bom Bom, depois que fiz isso, vou escurecer aqui o cabelo dela, que está muito claro. Posso passar aqui assim no cenário, em volta da foto. Dá uma escurecidinha, né? E aí, você, aí vai de gosto, né? Eu vou selecionar aqui as duas camadas, ó, CTRL G. E eu posso vir aqui na opacidade e diminuir aqui a opacidade, se eu achar que está muito forte. Bom, aí vai de gosto, né? Tem gente que não gosta muito, artificial, enfim, é de cada um. Geralmente, eu deixo em 60%, 65%. Depois disso, agora, vou ensinar outra técnica, mais para complementar isso tudo, né? Você vai vir aqui e vai criar uma camada de níveis, tá? Que está fora da pasta. Eu vou pegar aqui o tom clarinho aqui, ó. Vou dar uma puxadinha para cá, bem de leve, só um pouquinho, tá? E vou fazer a técnica lá da suavização, dando dois cliques em cima para abrir essa tela. Vou pegar aqui o tom branco, ó. Vou puxar assim. Até eu ver aqui o desenho. Seguro Alt. Abro ele. Isso é para harmonizar, né? Deixar ele mais harmônico. Antes e depois. Está aí um Dodge & Burn perfeito, perfeito, suave, né? Espero que tenham gostado. Se você gostou, já curta aí. Já clica em gostei e ativa os sininhos aí, os sinos para você ter acesso aí aos próximos vídeos. Obrigado, gente. Um grande abraço. Fui. E aí Tchau.